Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas bem, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Fernanda Gabriela e eu sou a responsável pelo conteúdo aqui do canal Ateliê Gabi Crochê. E bom, meus amores, vamos pra mais um vlog de produção, gente, e hoje eu separei essas cores maravilhosas aqui pra gente poder estar trabalhando, né gente? Será que vai dar certo? Eu espero que sim. E aqui, meus amores, eu vou estar utilizando a base, vai ser um modelinho Madu, tá? Eu já vou adiantando aqui pra vocês. A gente tem vídeo aula disponível aqui no canal, tanto da base de florzinha quanto do tapete Madu. Vou deixar na descrição do vídeo o link do passo a passo pra vocês, tá? Então, aqui eu tenho duas bases, uma pra tampa do vaso e uma pro tapete frente do vaso, tá? E eu tenho aqui, ó, o meu tapete maior, tá? Que é o tapete frente da pia. Aqui no meu tapete maior eu trabalho com nove florzinhas e nessas duas bases aqui eu trabalho com sete florzinhas em cada uma, tá? Os materiais que eu separei aqui pra estar trabalhando nessa produção, né? Nessa combinação de cores. Na base eu utilizei o caque, tá? Da Euro Roma e vou estar agregando essas cores aqui. Esse daqui é o Melancia, tá? Também da Euro Roma. Gente, olha que lindo que tá esse Melancia. Realzão mesmo a cor pra vocês desse Melancia. Maravilhoso. Tá fechado, tá, gente? Eu vou estar abrindo pra passar uma, acho que duas carreiras em cada peça aqui. Porque é a primeira vez que eu trabalho com esse Melancia, meus amores. Vou estar utilizando aqui também esse lilás, tá? Esse lilás é da Imperador. Já é um cone aberto, tem bem pouquinho, mas o que eu vou fazer com ele aqui vai dar pra passar, tá bom? E a minha cor, né, do bico de acabamento, eu espero que dê, gente. Vai ser esse roxo aqui. Esse roxo é um roxo da Euro Roma, gente. Mas como vocês podem ver, ele tá bem pintadinho, tá? Então, eu quero estar trabalhando com ele nessa produção. Porque já tem um bastante tempo, né, que eu tenho esse material aqui aberto. Meus amores, eu já tive que dar um corte aqui no vídeo por conta do barulho na rua. Tô gravando aqui de manhã, tá? É, como eu tava falando pra vocês, já tem bastante tempo que eu tenho esse material aqui guardado e aberto, gente. Então, eu quero eliminar ele por completo, tá? Vou estar utilizando ele nessa produção. Eu sei, gente, que quando eu trabalho com ele, não demonstra tantas pintinhas, tá? Então, por isso, eu vou fazer a maior parte aqui com esse roxo. Pra eliminar ele por completo. Eu acho que vai dar, a gente tem 600 gramas ali, tá? De material. E aqui, meus amores, a minha base, eu esqueci de falar pra vocês, é o buquê da Barroco, tá? Esse roxo e o verde é o folha, tá bom, meus amores? Vou fazer um convite aqui rapidinho pra vocês. Tá chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito? Já se inscreve aqui aqui no sininho de notificações em modo todos pra vocês ficarem por dentro de todas as combinações que eu trago aqui. Temos vídeos de segunda a sábado disponíveis pra vocês, tá bom, meus amores? Vídeo de dicas, vídeo de produção, vídeo-aula. Tô tentando trazer o máximo de informações que eu consigo aqui pra vocês. Gosta desse tipo de vídeo que é relacionado ao crochê? Já vai deixando o like no início desse vídeo que isso ajuda bastante no engajamento do nosso canal. Agora, sem mais enrolação, meus amores, mão na agulha e bora crochetar. Voltei aqui, meus amores, com a minha produção finalizada. Gente do céu, vocês não têm noção do perrengue que eu passei pra conseguir gravar esse vlog aqui pra vocês. Mas, graças a Deus, deu certo, tá? E eu vim mostrar pra vocês, gente, uma combinação incrivelmente linda, diferenciada. Gente, eu tô apaixonada por essa combinação de cores aqui. E olha que eu nem sou muito fã dos tons de roxo com lilás, mas essa combinação aqui me surpreendeu bastante. Então, aqui, meus amores, eu trouxe pra vocês rapidinho só pra mostrar os materiais que me sobrou, né? Que sobrou de todos os materiais que eu trouxe. Eu pensei que eu ia conseguir eliminar esse bendito aqui, mas não foi dessa vez. Olha só o que me sobrou. Bem pouquinho, né? Deva trabalhar naqueles tapetinhos chamariz. O meu lilás me sobrou. Eu já vou colocando aqui pro cantinho, tá? Pra gente poder pesar as nossas peças. E o meu melancia, maravilhoso. Nem mexi, né, meus amores? Porque foi bem poucas carreiras mesmo que eu utilizei nas minhas peças. Eu vou pegar aqui, vou juntar as minhas peças aqui e vou colocar aqui no cantinho, tá? Eu peço desculpa pelo barulho da rua, tá, meus amores? É... Pegar minha balança pra gente poder pesar o nosso jogo. Vou zerar aqui. Vou começar com a tampa do vaso. 293 gramas a nossa tampa. O nosso tapete frente do vaso, 275 gramas. E o nosso tapete maior, 306 gramas. Deixa eu chegar pra cá, pra me pesar com vocês aqui o jogo de três peças. 875 gramas esse jogo, gente. E eu vou mostrar pra vocês que nesse jogo eu fiz uma modificação, tá? Porém, gente, ele continuou no mesmo tamanho das minhas peças pilotos, tá? Vou abrir aqui o jogo com vocês e já volto. Meus amores, peguei o telefone aqui na mão pra mostrar pra vocês de partinho os detalhes dessa peça. Que coisa linda que tá. Olha só essa combinação de cores. Que diferenciada, né? Bom, meus amores, esse modelinho aqui é o tapete madu, tá? Temos vídeo aula disponível aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo o link do passo a passo da base de florzinha, tá? E do tapete madu, meus amores. Com algumas modificações que eu fiz, né? Essa base aqui é bem conhecida, né? Que é a base de florzinha com a base do tapete espiral. E eu adaptei esse bico aqui, gente, que é maravilhoso. Olha isso aqui. Gente, tem o ponto pequeno, as peças não crescem, coloquem esse bico aqui que vai ser um sucesso total, tá? Meus amores, super cresce o tapete da gente. Então, vamos lá pras informações do meu tapete. Ele ficou na medida de 69 de comprimento por 48 de largura, meus amores. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. E o que foi o diferencial que eu fiz aqui dos outros jogos desse modelo que eu trouxe aqui pra vocês? Bom, meus amores, os outros eu fiz com 12 carreiras aqui na base, tá? E ele ficou com 69 centímetros também. Aqui eu quis diminuir uma carreira. E onde foi que eu diminui a minha carreira? Aqui, ó. Nas carreiras iniciais, tá? Da base. Esse tapete aqui eu fiz com 11 carreiras. E o meu bico de acabamento, gente, ele ficou no mesmo tamanho das outras peças, tá? Fiz a mesma quantidade de florzinha. Utilizei nove florzinhas. Esse daqui é o buquê da Barroco. E o verde é o folha, tá? Fiz três carreiras no caque, três no lilás, uma no melancia, uma no roxo, uma no melancia, uma no lilás. E fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro carreiras, que é o meu bico de acabamento, no roxo, gente. Ficou essa perfeição. Vou colocar aqui agora pra vocês o meu tapete que vai no lugar da frente do vaso e a minha tampa. E olha só, gente, que lindeza que tá o nosso tapetinho que vai na frente do vaso. Que perfeição que fica, né? Meus amores, a cor não tá aquela cor real, né? Tô gravando à noite pra vocês, então a iluminação não fica tão boa quanto a iluminação do dia. Mas não tá muito diferente as cores aí pra vocês não, tá? Então aqui, meus amores, esse é o meu tapete que vai na frente do vaso. Eu fiz ele do mesmo jeito que eu fiz a tampa do vaso, eu fiz ele aqui, tá? Com a mesma quantidade de carreiras nos três tapetes, tá? A única diferença do tapete maior pra esse daqui, pra tampa do vaso, é que aqui eu fiz com sete florzinhas, tá? Na minha base. Fiz três carreiras no caque, três no lilás, uma no melancia, uma no roxo, uma no melancia. E quatro aqui, ó, que é o meu bico de acabamento no roxo. Gente, vocês estão vendo aqui, ó? Agora dá pra vocês ver que esse roxo, assim, ó, ele tá bem feinho. Eu não gosto dele, mas aqui na peça tá bem legal, tá? É, esse, a minha peça, ela ficou na medida de 62 de comprimento por 48 de largura, gente. Ficou um pouquinho grande, né? A minha tampa do vaso também ficou, olha só, gente. A minha tampa do vaso, ela tem a mesma quantidade de carreiras do tapete, tá? É, desse tapete que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Doze carreiras, ou onze carreiras, tá? Desculpa, meus amores. A minha redinha aqui é uma redinha que eu amo fazer de paixão, meus amores. Depois que eu aprendi a fazer essa redinha aqui, eu nunca mais quis fazer outra. É a redinha coméia, tem videoaula disponível lá no canal By Rose, tá? Mas, essa semana, até o final da semana, eu vou estar disponibilizando pra vocês a videoaula da tampa do vaso com essa redinha aqui, gente. Maravilhosa! Quem nunca fez, eu super indico fazer. Eu começo aqui a minha redinha, faço ela toda com ponto alto duplo. Começo com dez correntinhas de espaçamento, pulo dez pontos altos na base e prendo com ponto alto duplo no décimo primeiro ponto. Aí, eu venho fazendo a diminuição. Dez, oito, seis e quatro, tá? Tem como vocês fazerem até ela ficar bem fechadinha. Eu acho que assim, gente, já tá bom, tá? O tamanho dela, ela fica um tamanho maravilhoso somente com essas carreiras aqui. Eu sempre faço um cordão, né, pra cada lado com quarenta correntinhas, tá? Pra cada lado, pra poder fazer a minha amarração. Então, aqui está, né, meus amores? Vou colocar aqui o meu jogo pra me falar sobre o valor de venda. Prontinho, meus amores, jogo aqui sobre a minha mesa. Vocês sabem, já falei, né, vou repetir aqui bem rapidinho. Meu espaço é pequeno, não consigo colocar todas as peças aqui. Mas, se vocês querem uma fotinha bem bonitinha com o telefone em pé, vai na comunidade aqui do canal, tá? Que eu sempre coloco as fotos dos trabalhos que eu trago logo aqui pra vocês na comunidade, tá? Então, vocês podem ficar à vontade pra tirar o print e usar como inspiração. Postar nas redes sociais de vocês pra vocês poderem pegar em encomenda. Gente, porque essa combinação aqui tá perfeita, maravilhosa mesmo. É, também posto fotinhas, né, lá no meu Insta. O link do meu perfil tá na descrição do vídeo, tá bom? Então, esse jogo aqui, meus amores, como ele também ficou grande, né, eu tentei fazer uma diminuição pra vender num valor mais acessível, né? Mas não deu muito certo essa diminuição de uma carreira. Ele vai estar na minha pronta entrega no valor de cento e dez reais, tá bom, meus amores? Então, esse aqui é o meu valor, é o que dá certo pra mim. Não quer dizer que vocês tenham que fazer e vender no mesmo valor que o meu, tá? Isso vai de acordo com a região de vocês e com o valor que vocês pagam no material de vocês. Então, o vídeo de hoje é esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam dessa combinação. Se vocês já tinham visto, né, roxo com lilás e melancia. Fiquem todos com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.